Olá, eu sou Estela e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os eventos que estão acontecendo na universidade. No dia 28 de setembro, será realizada a segunda etapa da oficina Experimentando as Danças para as Pequenas. A oficina é promovida pelo projeto de extensão Cine Nosso Por Nós, da Licenciatura em Dança da UFG. Nessa etapa, serão produzidas pequenas peças de vídeo dança com o uso do celular. O link para inscrições você encontra no Instagram, arroba cinepor.nos. Por lá você também confere toda a programação, não perca. Também estão abertas as inscrições para o 1º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, que acontece de 18 a 20 de outubro, de forma gratuita e online. A programação inclui palestras com os principais especialistas do país, além de oficinas sobre temas como TikTok, Instagram e Combate à Desinformação. As inscrições vão até 1º de outubro. Saiba mais no site ufg.br. Nos dias 2 e 3 de dezembro, a UFG realiza o 4º Simpósio de Nanotecnologia e Saúde Ambiental. O evento online pretende divulgar os temas em diferentes setores da sociedade e estimular jovens pesquisadores e estudantes de áreas interdisciplinares. O prazo para a submissão de resumos segue até 5 de novembro. Acesse o site ufg.br e se inscreva. E essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Até logo!